Olá, amigos e amigas online. Então, gente, continuando o nosso tema, balanço patrimonial. Estamos ainda resolvendo questões que eu selecionei. E a próxima, de número 7, na tela. O balanço patrimonial previsto no artigo 105 da Lei nº 4320, barra 64, é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial do ente público, consoante o que dispõe a citada lei e, ainda, a prática corrente na contabilidade federal. É incorreto afirmar a respeito do balanço patrimonial o quê? A questão que é alternativa incorreta, hein? Em relação ao nosso balanço patrimonial. Letra A. O passivo financeiro será igual ao passivo real quando a entidade não possuir passivo permanente. Será? Observem isso. O passivo financeiro é esse aqui. Será igual ao passivo real, esse aqui, quando a entidade não possuir passivo permanente. E exatamente, né, gente? Tá certo. O passivo real é o somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente. Se não temos passivo permanente, o passivo financeiro será igual ao passivo real. Queremos a errada. Letra B. O ativo e o passivo compensado fazem parte do balanço patrimonial. Claro que fazem parte. Aqui temos o ativo compensado e aqui temos o passivo compensado. Detalhe, esses valores obrigatoriamente serão idênticos, não é iguais. O ativo compensado sempre será igual ao passivo compensado. Letra C. Os restos a pagar compõem o passivo financeiro. Compõem, estão no artigo 92 da lei 4320 barra 64. A dívida flutuante, que é o passivo financeiro, compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. Então, o RP compõe, sim, o passivo financeiro. Letra D. A dívida fundada é parte do passivo não financeiro. O passivo não financeiro é a mesma coisa que o passivo permanente. E a dívida fundada é do passivo permanente. Artigo 98 da lei 4320 barra 64. Vamos colocar aqui, ó, a fundamentação legal. Artigo 98 da citada lei, que é a 4320 barra 64. Sobrou apenas a letra E. Já posso marcá-la de imediato. O saldo patrimonial é apresentado sempre do lado passivo. Saldo patrimonial, também conhecido como patrimônio líquido ou situação líquida. Então, o saldo patrimonial é apresentado sempre do lado passivo. Errado! Por quê? Observem novamente o nosso balanço patrimonial. Se o saldo patrimonial for um passivo a descoberto, ele ficará no lado do ativo. Se o saldo patrimonial for um ativo real líquido, ele ficará no lado do passivo. Então, o saldo patrimonial nem sempre estará do lado do passivo. Errada a letra E e foi o gabarito. Questão agora de número 8. No balanço patrimonial, o ativo real é formado. Gente, o que é o ativo real? Você tem no balanço patrimonial o ativo financeiro, tem o ativo permanente. Do outro lado, passivo financeiro, passivo permanente. O somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente é que será igual ao ativo real. O somatório do passivo financeiro mais o passivo permanente será igual ao passivo real. E a banca cobrou o que? O ativo real. Letra A. Pelo ativo circulante e pelo ativo permanente. Ainda vamos aprender, mas a nomenclatura ativo circulante é da contabilidade aplicada ao setor público. E ativo permanente é a contabilidade pública. Não dá para misturar uma com a outra. Letra B. Letra D. Esse ativo não financeiro é justamente o ativo permanente. Portanto, gabarito, letra E, podem marcá-la sem medo de errar. Letra E. Mais uma questão. Atenção. Para responder a questão de número 9, considere a estrutura do balanço financeiro e do balanço patrimonial de acordo com a Lei Federal nº 4320-64 e as seguintes informações. Aí temos informações da questão. Saldo do ativo permanente do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012, R$ 200 mil. Saldo do ativo financeiro disponível do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012, R$ 80 mil. Então, se estamos ou se vamos calcular, a questão vai falar sobre isso. O balanço de 2013, esse saldo aqui, no final de 2012, será o inicial de 2013. O saldo final de um ano será o inicial do ano que vai iniciar. Continua. No exercício de 2013, olha aqui, foram realizadas por determinada entidade do setor público as seguintes transações relativas às despesas empenhadas e pagas e o recebimento de receitas orçamentárias. Aí temos aí, despesas empenhadas e pagas, contratação de serviços de manutenção e conservação de bens. Isso aí é uma despesa de capital ou corrente? É uma despesa corrente, não é? Aquisição de veículos, capital. Folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados. A folha é uma despesa corrente. Aquisição de material de construção para reparos em imóveis, corrente também. Aquisição de imóvel destinado à construção do prédio para novas instalações do gabinete do governo. Aquisição de imóvel, capital. Contratação de serviços de manutenção de elevadores, corrente. Aquisição de imobiliário para escritório, capital. Receitas orçamentárias, aí a banca juntou tudo, corrente capital, R$ 350 mil. O que ela está querendo? Questão 9. A partir das transações realizadas, o saldo do ativo permanente em 31 de dezembro de 2013 foi em reais. Lembrando que o saldo desse mesmo ativo permanente em 31 de dezembro de 2012 foi igual a R$ 200 mil. Esse saldo foi o final de 2012 e será o inicial de 2013. R$ 200 mil. A partir daí, o que aconteceu em 2013, que vai aumentar o ativo permanente, vamos considerar e somar. Para no final termos a resposta correta. Ok? É assim que vamos proceder nessa questão. Os dados estão aqui, mais uma vez. Gente, as despesas de capital que eu marquei para vocês, quais foram? Temos a aquisição de veículos, R$ 90 mil, a aquisição de imóvel destinado à construção do prédio para novas instalações do gabinete do governo, R$ 80 mil, a aquisição de mobiliário para escritório, R$ 10 mil. Então foram as despesas de capital que vão aumentar o ativo permanente. Não considerem aquisição de material de construção para reparos em imóveis, que é material de consumo. Está aqui no manual técnico orçamentário que eu destaquei, material de construção para reparos em imóveis, que é o material de consumo. Somando o que temos de despesas de capital que irão aumentar o ativo permanente, você, para chegar no resultado da questão, vai pegar o saldo inicial mais o aumento em 2013. O saldo inicial já temos R$ 200 mil. O aumento em 2013 é o somatório de R$ 90 mil, R$ 80 mil, R$ 10 mil. Somando tudo isso, teremos R$ 180 mil. Portanto, R$ 200 mil mais R$ 180 mil será a resposta da questão R$ 380 mil. Esse é o novo ativo permanente no final de 2013, R$ 380 mil, letra B de bola. Ok? Bem, e assim fechamos mais uma demonstração contábil, que foi o balanço patrimonial. E agora? E agora vamos estudar uma demonstração que ela é bem parecida, ou ela está para a contabilidade pública, posso até colocar assim, como a DRE está para a contabilidade privada. Se você já estudou contabilidade privada, sabe que a DRE é a demonstração do resultado do exercício. Ela vai apurar o lucro ou prejuízo daquela entidade privada. A DVP, ela não apura lucro ou prejuízo, mas ela vai apurar o resultado patrimonial. E como nós estamos falando de entidade do setor público, esse resultado patrimonial será superavitário ou deficitário, podendo ser também nulo, se houver uma igualdade entre os termos. E como apuramos o resultado patrimonial? Já falei para vocês. Através da diferença entre as variações ativas e as variações passivas. É assim que apuramos o resultado patrimonial. Podendo ser superavitário, deficitário ou nulo. Então esse é o nosso próximo tema. DVP, demonstração das variações patrimoniais. Na tela. Começando o assunto. Para o melhor entendimento da finalidade desse demonstrativo, pode-se dizer que ele tem função semelhante à demonstração do resultado do exercício da área empresarial. Qual seja a de apurar as alterações verificadas no patrimônio. Então a DVP, ela vai atuar, gente, demonstrando tudo aquilo que aconteceu no patrimônio, ou positivamente ou negativamente. E nós aprendemos que essas variações positivas são chamadas de variações ativas e as variações negativas são chamadas de variações passivas. É isso que a DVP vai demonstrar todas essas variações, que sejam elas ativas ou passivas, que sejam elas dependentes da execução orçamentária, que sejam elas independentes da execução orçamentária. E no final, o confronto dessas duas variações, uma menos a outra, será o resultado patrimonial, que funcionaria na DRE como resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício apresenta apenas as variações quantitativas, enquanto que a DVP apresenta as variações quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas que vão afetar o resultado. As qualitativas não, são aquelas provocadas por fatos permutativos que não afetam o resultado. E vamos separar as variações quantitativas das variações qualitativas. Como eu já disse na introdução, é importante ressaltar também que a demonstração do resultado do exercício apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da empresa. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado exigiu de alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. Na administração pública não se apura o lucro ou prejuízo, ou apura o resultado, sendo ele superavitário ou deficitário. E havendo a igualdade, logicamente, será um resultado nulo. Ainda estou trabalhando esses demonstrativos que vimos até agora, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e agora DVP, tendo como fundamentação legal a Lei 4320 barra 64. E quando falamos na Lei 4320 barra 64, isso é muito importante, o enfoque dado é o enfoque orçamentário. Eu ainda vou falar para vocês o enfoque contábil, nem se preocupem, que é pelas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Mas, por enquanto, porque vem caindo também e muito nas questões, estamos trabalhando o enfoque orçamentário. E é sobre ele, ou é em relação a ele, que eu vou trabalhar com a DVP. Na tela. Enfoque orçamentário. 4320 barra 64. No tocante a DVP, artigo 104. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Importante isso aí, hein? Vamos lá. Agora, a demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio. Agora, resultantes ou independentes da execução orçamentária. Aí a banca vem e coloca que são apenas as resultantes da execução orçamentária. É errada a questão. Resultantes ou independentes da execução orçamentária. E no final do ano, quando houver o confronto entre essas variações, a DVP indicará, olha outra informação importante, o resultado patrimonial do exercício. Resultado patrimonial do exercício, que é a mesma coisa que resultado econômico. Então, cuidado. A DVP, ela vai indicar o resultado patrimonial. O balanço patrimonial vai indicar o saldo patrimonial. Então, não confundam resultado patrimonial do exercício com saldo patrimonial do exercício. Uma breve explicação aqui, para que você não perca essa questão na sua prova. Seguinte, vamos supor que uma DVP elaborada em 31 de dezembro de 2014, apurou um resultado patrimonial no valor de 10. Esse resultado patrimonial foi superavitário, superávit patrimonial. O balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014, já tinha essa conta aqui, saldo patrimonial, saldo patrimonial, que é o patrimônio líquido, com valor de 30. Esse saldo patrimonial foi o início do exercício, no dia 1 de janeiro de 2014, já tínhamos esse saldo. Era um saldo acumulado, era o patrimônio líquido acumulado. Com o resultado patrimonial obtido em 2014, esse resultado patrimonial, ele vai para a conta saldo patrimonial, para que se forme o patrimônio líquido atualizado, que agora passará para 40. Então, não confundam resultado patrimonial, não confundam resultado patrimonial com saldo patrimonial. O resultado patrimonial é obtido na DVP. O saldo patrimonial é obtido no balanço patrimonial. Mas, para apurarmos o resultado patrimonial, passamos inicialmente pela estrutura da DVP. O atual modelo da DVP aduz o enfoque orçamentário à demonstração, ao separar as variações em decorrentes barra independentes da execução orçamentária. Aí você tem a estrutura. Do lado esquerdo, variações ativas. No lado direito, variações passivas. O primeiro componente das variações ativas será a receita orçamentária. Depois, virá receita orçamentária com variações ativas. Despesa orçamentária com variações passivas. Depois, teremos as mutações ativas de um lado e as mutações passivas do outro lado. Aprendemos que também são variações as interferências financeiras ativas orçamentárias e passivas orçamentárias. Gente, a receita orçamentária, ela pode ser corrente, pode ser capital. Ela ficará aqui. A despesa orçamentária pode ser corrente, pode ser capital. As mutações ativas, mesma coisa que mutações da despesa. As mutações passivas representam a mesma coisa que mutações da receita. Então, a contrapartida, em regra, da receita orçamentária de capital é a mutação passiva. A contrapartida da despesa orçamentária de capital, em regra, são as mutações ativas. Ok? Então, uma compensa a outra. Tanto é verdade que as mutações produzem fatos permutativos, como já expliquei, não alterando o resultado patrimonial. As interferências financeiras ativas orçamentárias que nós aprendemos, representam o quê? A cota, o repasse e o subrepasse que foram recebidos. Do outro lado, a interferência financeira passiva orçamentária. Aí você tem também a cota, o repasse e o subrepasse, no caso aqui, concedidos. E o somatório da receita orçamentária, mais as mutações ativas, mais as interferências financeiras ativas orçamentárias, esse somatório aqui, serão, esse somatório será a variação ativa orçamentária, aquelas que dependem da execução do orçamento. Da mesma forma, do outro lado, o somatório das despesas orçamentárias, mais mutações passivas, mais interferências financeiras passivas orçamentárias, somando tudo isso, você encontrará as variações passivas orçamentárias, aquelas que dependem da execução do orçamento. Agora vamos começar as variações que independem da execução do orçamento. E a primeira são as interferências financeiras ativas extorsamentárias. O que temos aqui? A transferência de um bem recebido de um órgão por outro órgão dentro da mesma estrutura. E também o que esse órgão recebe para pagar RP, ordem de transferências recebidas, como nós aprendemos. Do outro lado, as interferências financeiras passivas e extorsamentária, quando o órgão transfere um bem para o outro órgão que está dentro da sua estrutura. E a OTC, ordem de transferência concedida, quando ele transfere recursos para que o outro órgão possa pagar RP. Depois vem acréscimo patrimonial e decréscimo patrimonial. O acréscimo patrimonial pode ser superveniência ativa, ou pode ser a insubsistência do passivo, que é a mesma coisa que insubsistência ativa. Do outro lado, decréscimo patrimonial pode ser a superveniência passiva, ou a insubsistência do ativo, que é a mesma coisa que insubsistência passiva. O somatório desses dois elementos representam o quê? Representam aqui as variações ativas que independem da execução orçamentária, essas duas. E aqui, variações passivas que independem da execução orçamentária. Fechando a DVP, você terá o total das variações ativas e o total das variações passivas. Total, variações ativas, somatório de tudo isso aqui, que apuramos anteriormente, e o total das variações passivas, também o somatório de todos esses elementos, para poder fechar a DVP. Bem, esses são os elementos que compõem a DVP. Mas agora, vamos efetuar a análise dessa demonstração. O primeiro passo é entender como se apura o resultado patrimonial. O resultado patrimonial é a diferença entre as variações ativas e as variações passivas. Aí, gente, você terá tudo, todas as variações. Agora, em algumas questões, dá para sair e dá para facilitar a resposta da seguinte forma. As variações ativas podem ser quantitativas, mas podem ser também qualitativas. As variações passivas também poderão ser classificadas como quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são aquelas que alteram o resultado patrimonial. As variações qualitativas não alteram o resultado patrimonial. Então, você pode, ao invés de somar tudo, focar apenas nas variações quantitativas, as ativas e as passivas. E quais são as variações quantitativas? Aí, você tem a receita corrente, em regra, você tem o acréscimo patrimonial e você tem também as interferências financeiras ativas orçamentárias. E em algumas, a receita aqui é a corrente, e em algumas situações, que eu vou mostrar a vocês, a receita de capital, no caso, a transferência de capital. Então, você pode somar apenas essas variações quantitativas. Do outro lado, as variações passivas quantitativas. Em regra, você tem a despesa corrente, você tem o decréscimo patrimonial e você tem as interferências financeiras passivas orçamentárias. E também, aqui já ia deixando, as interferências financeiras passivas e extra-orçamentárias. De um lado e do outro, aqui, ó. Interferência financeira ativa e extra-orçamentária. Mas como é que vamos selecionar essas variações quantitativas? Eu vou mostrar para vocês. As qualitativas, quais são? Mutações ativas, de um lado, mutações passivas, do outro lado, que são aquelas que não alteram o resultado patrimonial. Mas teremos questões que vão explorar exatamente esse tema e eu vou mostrar para vocês. Portanto, o resultado patrimonial é encontrado através da diferença entre as variações ativas menos as variações passivas. E esses valores das variações, eles não são valores constantes. São elementos que vão depender dos dados da questão. Caso variações ativas menor que variações passivas, o resultado patrimonial será deficitário. Então, variações ativas menores que variações passivas, o resultado patrimonial deficitário. Agora, variações ativas maiores que variações passivas, o resultado patrimonial será superavitário. E havendo uma igualdade entre as variações ativas e as variações passivas, o resultado patrimonial será nulo. Nem houve um superávit, nem houve um déficit patrimonial. O próximo passo é entender que o cálculo desse resultado patrimonial poderá ser dividido em duas categorias. Porque você tem o resultado patrimonial, que é o geral. Mas a banca poderá cobrar apenas o resultado patrimonial orçamentário. Ou poderá cobrar apenas o resultado patrimonial extra-orçamentário. O resultado patrimonial, cobrando dessa forma, é o somatório do orçamentário mais o extra-orçamentário. O resultado patrimonial orçamentário é calculado de um jeito. E o resultado patrimonial extra-orçamentário é calculado de outro jeito. Portanto, muito cuidado na hora da cobrança da questão. E você vai ver como isso poderá acontecer em uma questão e como isso mudará o gabarito. Então, fiquem atentos. Se a banca cobrar o resultado patrimonial orçamentário, vamos calcular de um jeito. Se ela cobrar o resultado patrimonial extra-orçamentário, que são aquelas variações que independem da execução orçamentária, o cálculo será de outro jeito. Mas como se calcula e quais os cuidados, na próxima aula a gente vê daqui a pouquinho. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho